Vem comigo, sinuqueiros, para o momento histórico da sinuquinha brasileira. Vai ser o grande jogo de Igor Figueiredo contra Baianinho de Mauá. Você é meu convidado. Quando? Agora, ao vivo, no canal Mundo da Sinuca. Um dos jogos que vai repercutir por muitos anos. Um dos maiores jogos da história da sinuca brasileira. Igor Figueiredo contra Baianinho de Mauá. Vou começar chamando ele. 16 vezes campeão brasileiro, campeão mundial sênior. A fera do snooker, jogador caro internacional e brasileiro diretamente do Rio de Janeiro. Vem pra cá, Igor Figueiredo. A fera já mostrou a que veio. Ele que tá acostumado a fazer tacada centenária no snooker. Vai vir pra matar essa bola 8. Ontem, matou uma bola 8 impressionante. Contra o Jota. A figura do snooker brasileiro vai enfrentar o grande nome. O Baianinho, o pessoal fala, você é puxar saco do Baianinho. Não, eu sou grato demais. A figura que é o Baianinho, que é graças a ele, muito graças a ele, a sinuquinha cresceu demais. Mas, pelo campeão, a postura que ele é, um grande jogador e um grande ser humano. E vem pra disputar com a fera Igor Figueiredo. Esse jogo a gente queria ver há muitos e muitos anos. Desde que eu comecei a acompanhar a sinuquinha, sinuqueiros. E é uma honra poder trazer pra vocês na Copa Mundo da Sinuca 5. Vem pra cá, rei da sinuquinha, Baianinho de Mauá. Que jogo, meus amigos. Ele que está a um passo da final, pra defender o seu título, tem que jogar um dos jogos mais difíceis da carreira. Recebidos com aplausos. Toque na mão dos dois. Que jogo histórico. A gente tá prestes a assistir. Tira o print aí, sinuqueiros. Essa vai pro Instagram, vai pro mundo. O jogo que vai repercutir na história da sinuca. Os dois aqui, ó, pode olhar pra essa câmera aqui que tá em movimento. E eu vou começar com, na ordem que eu chamei, Igor Figueiredo. O grande momento chegou. It's time! É isso aí, como eu disse. É um prazer estar aqui. Jogando com o Baianinho no que ele é o rei da sinuquinha, né? Acho que é um prazer pra mim. Não tem coisa melhor que todo jogador quer jogar, né? E fica o convite também quando jogar comigo lá. Mas hoje é aqui. Como é que foi a preparação? Existe uma preparação, adaptação pra jogar o bola 8? Então, deve ter, mas eu não conheço. Eu desconheço. Como eu disse, é a primeira vez que eu tô jogando bola 8 na minha vida. Eu não jogo bola 8. Treinei bolinho. Mas bola 8, pra mim, é totalmente novo. Eu aprendi a regra vendo a disputa aqui. Fui me lapidando. Foi assim, foi tudo de improviso. Sim. Você acredita que o seu grande controle que você tem, controle de branca seu, né? Que é a branca perfeita, ela também facilita nesse tipo de jogo? Ou você acha que é muito mais a questão tática? A gente foi me gerado malandragem. Não, na verdade, o controle de branca, claro, de defesa. Tanto matar preparando ou a própria cegar em bola pra controlar onde eu quero deixar a branca. Então, com certeza, conta muito, conta muito, bastante. E, ó, fica o convite aí. Tô sempre me apresentando lá na Augusto Farina 988. Quem quiser ver o Igor dando aula, treinando, jogando, é só ir lá. Se eu quiser contratar o Igor como meu coach de sinuca pra aprender a jogar, você também ensina? Falando de sinuca, é comigo. Fechou, então. Vamos agora entrevistar ele, que é o oponente do Igor essa noite. Um dos jogos mais que vai repercutir na história. Eu já sei como é que vai estar amanhã. Capa de jornal esse jogo, viu? Baianinho de Mauá. Chegou a hora de enfrentar o Igor Figueiredo. Tico Fallon, isso faz tempo já, né? É verdade. O Igor é um grande jogador. No jogo dele é um campeão, né? E eu vi ele jogando aqui também e ele não é bobinho, não. Joga bem e também nós já sabemos o tamanho da mataria. Controle de branca que ele tem, perfeito. Mas vou dar o meu máximo aqui e vou enfrentar um grande campeão. Na minha cabeça é um grande campeão. Você já tem que entrar com essa postura. Você não pode acreditar muito no que ele falou, que foi aprendendo, vendo aqui, não, né? Esse lado não, jogador que tem mataria já é sempre, ele sempre está na frente. Ele sempre joga mataria dele, controle de branca, é muito importante aí. E o cara que fica esperto com esse tipo de jogador aí, viu? Porque não é moleza. Baianinho está aqui e vamos que vamos. Acho que o Brasil mesmo queria ver esse jogo. Um jogador da mesinha e um grande jogador do mesão. Um não, né? Os dois maiores jogadores dos seus ofícios, das suas histórias. E é o seguinte, esse jogo é na mesinha. Você sente, você que está acostumado a dar com pressão. Essa pressão de nome de melhor do Brasil não é, né? Dar assim no quê não é à toa. Você enfrenta Maicon no bolinho, o Lourinho no 4x4, o Brinquinho na bola lisa e assim por diante. Você está acostumado com pressão. Você sente que você tem mais pressão nesse jogo? Esse jogo aí, esse é o mundo do Baianinho, o mundo da mesinha. Mesão, como que se diz, né? Como diz o pessoal lá fora, nós temos que treinar de novinho. Não adianta treinar depois de velho. Mas você está novinho ainda, Baianinho? É, novinho, mas eles treinam os meninos lá fora do país, com 7, 6 anos de idade. Três dentes na boca. É, com três dentes. Como é que é? Novinho no que a gente está, né? Nós dois da mesma idade, a gente está novinho. Novinho, né? Vamos que vamos, sinuqueiros. É um grande jogo. Vou pedir para vocês chegarem mais próximo aqui de mim. Galera, últimos minutos para vocês irem lá na beta e fazerem suas apostas. Tira um print aí, ó. É o print. Marca lá, vai jogar Igor versus Baianinho. Esse é o print histórico. Vamos dar um joinha para o pessoal de casa. Marca a gente lá no Instagram. Igor Snooker, eu, Baianinho. PH Sinuca. E que façam um bom jogo. Um jogo histórico. De mataria e muita tática, vocês dois. Que é o que o Brasil quer ver. Né? Os fãs de Sinuca. Esse é o nosso momento, fãs de Sinuca. Eles que se virem. Mas esse é o nosso momento. Esse é o meu momento. Tô feliz demais. Mas, Copa Mundo da Sinuca é isso. Fazendo história. E vocês estão a um passo da final e do título. Bom jogo para os dois. Manda um abraço para os seus patrocinadores. Começa aí, Igor. Papaguara, PSC, Max Tax, tal. Obrigado aí pelo apoio. E galera, entra em contato aí. Querendo botar seu patrocínio na camisa do Igor. É só me procurar. Abraço. Na camisa e na cabeça, né? E no peito. É isso aí. E um beijo para a minha família lá que está torcendo para mim. Show de bola. Baianinho, fãs, patrocinadores, família. Um abraço aí para todos os meus fãs aí. Todo o Brasil. Galera de Mauá. Galera de Ribeirão Preto. A galera da minha terra natal. Paulo Afonso em peso lá. Obrigado aí pela torcida aí de todos. Um abraço para todos os meus patrocinadores aí. Trispe Imóveis. Max Taco. Nosso amigo Cidenô das Caras e Mesquita. Esporte da Sorte. Tamo junto. Eu queria que esse jogo fosse quem faz 50 vitórias primeiro. Eu assisti tudo. Mas é só quem faz 5. Então vamos que vamos, sinuqueiros. Cada tacada vai ser um deleite. Vamos para esse jogo histórico? Com a Roxy MC Shell. Vamos caprichar a narração que esse jogo merece, tá? É com vocês. É isso aí, PH. Tamo junto. Que entrevista maravilhosa. Realmente é o jogo mais esperado aí do ano. Sei lá. De todos os tempos. A galera louca para ver. O rei do mesão contra o rei da mesinha. Quem será que passa, MC Shell? É isso aí. É um grande jogo aí. O rei da sinuquinha e o rei do sinucão. Igor e Baianinho. E galera, agora sim. Pode correr aí. Fazer sua pipoquinha. Fazer a sua fezinha. Casodos estão aqui embaixo. 2,37 Igor. 1,57 o Baianinho. E tá ali, ó. Tá ali, né, Ariel? Tá ali. Tem o recorde na tela ali. Onde o Ariel tá olhando. E vamos ter a narração aqui, junto com a gente, os comentários do grande jogador. Ariel de Brasília, que não é de Brasília. É da Bahia, né, Ariel? Sou da Bahia, com certeza. Lá na cidade de Remanço, Bahia. É isso aí. Um forte abraço a todos os Baianinhos. E por que virou Ariel de Brasília e não da Bahia? É porque é o seguinte. Quando eu vim para Brasília, minha mãe tinha um bar. Eu comecei jogando, valendo cerveja pro pessoal. Se eu ganhasse, eu bebia coca, né? E aí, do dia pra... Assim, passou uns dois meses. Eu já tava jogando bem com os caras fortes de Brasília, né? Aí eu passou... Demorou um tempinho. Aí eu quis conhecer o Baianinho. Aí teve um evento de sinuca lá na Bahia. O melhor que teve lá de Barreiras, né? Aí eu fui pra conhecer o Baianinho. Esse pessoal forte aí, né? Filipinho. E aí cheguei lá... Adivinha o que aconteceu? Ganhei do Baianinho na final. Foi o campeão. Foi. Verdade. Você era bem mais novo, né, Ariel? Foi. Tem um tempinho já. E como foi pra você essa emoção, assim, de poder ser campeão ganhando do melhor jogador de todos os tempos? É, fui pra conhecer ele e aí acabei sendo campeão em cima dele, né? E é muito bom. Aí eu fiquei conhecido como Ariel do Brasília. Aí, do nada, eu comecei a jogar com todo mundo. Os caras fortes. Eu jogava... Perdeu o medo. Perdeu o medo. Jogava com todo mundo. Jogava só jogo... Ficou de igual pra igual. É, tipo o Maico jogando só jogo ruim. Uhum. E ganhava. O pessoal, pô, Ariel tá forte. Aí chegou um tempo que eu cheguei a dar até o suicídio do gladiador. Dava o suicídio e ganhava o modo. Aí vim pra São Paulo, ganhei um monte de gente aqui. Aí fiquei conhecido como Ariel do Brasília, que eu morava lá, né? E pra galera da Sinuca... Mó barata a história do Ariel aí, ó. E como? Pra galera da Sinuca que... Assim, não acompanha muito o que vê a gente através das Copas, das Ligas, né? Que tá chegando agora. O Ariel é um jogador muito forte também com a mão. Jogando com a mão. Ah, pescando? É. Que a galera fala, né? Ele joga bem pescando e joga bem encostando, mas é muito forte mesmo. Com certeza. Com a mão aí, o pessoal considera eu e o Filipinho, os mais fortes do Brasil. Jogador zaço, caro. Ariel vai comentar com a gente. Um jogo histórico, né, Ariel? O que você acha desse jogo? Com certeza. O Filipinho tá na fase boa aí, né, Paulo Henrique? Não tem que respeitar a fase desse rapaz. E é merecedor de ter me ganhado, porque ele jogou melhor que eu, com certeza. Deixa eu ver. Falei as bolas boas aí, como eu tava falando com o pessoal aqui. Deixa eu ver. Mas é isso aí. Não pega no meu copo não. Bravo, o Ariel é brabo e vai tá aqui nos comentários junto com a gente. E é isso aí, galera. Baianinho já no aquecimento ali. E aí, PH, como que tá esse clima aí entre o Igor e o Baianinho lá embaixo? Ah, é inegável o clima de rivalidade dos dois. Eu gosto de rivalidade assim, que é uma rivalidade que ela não está... Quando a gente já tá saturado da rivalidade, não. É uma rivalidade que existe de anos, que nunca foi jogada. Vai ser pela primeira vez aqui na Copa do Mundo da Sinuca. E eu vou puxar bastante a responsabilidade dessa narração, porque a gente vai caprichar no nível máximo, porque essa entrada vai entrar pra história esse jogo, tá? Esse jogo vai entrar pra história das próximas gerações. Vai ser o primeiro jogo de bola de muitos que eles vão fazer, provavelmente. Depois disso aí, vai ter bastante jogo. Mas ninguém quer perder logo o primeiro jogo, né? O Igor, que com a branca assim na mão, faz o que quer. É um exímio exibicionista. É um campeão, a lá branca, perfeita. Ele prepara todas as jogadoras. Porém, o Baianinho vai jogar marcando ele, obviamente. Ele não vai ter essa liberdade aí. Porque quando tem, bate com uma facilidade na branca. Vocês estão vendo aí, sinuqueiros? Não é à toa que um cara é 16 vezes campeão brasileiro de sinuca, tá? Já treinou com o Rony Sullivan, os melhores do planeta, Jimmy White e Companhia Limitada. Muitos jogadores fortes. Esse aí, Ariel, se a bola estiver aberta, ele vai matar. Ele não erra. Olha o seguidão dele. Bota o microfone aqui. Olha a colocação. E o Baianinho, que está acostumado a lidar com campeões, com pressão. Ariel, você já conhece o Baianinho de uma longa estrada já. Você acha que jogar com o Igor pressiona um pouco ele? Ou é igual jogar com o Maicon, Felipinho e etc? É, o Baianinho já está com o mesmo meio calejado, né? Mas eu acredito, por o pessoal tudo estar cobrando... Um jogo novo, né? ...deles dois aí, que é o melhor do Brasil. No exterior é o Igor, né? E o do Brasil mesmo, do Brasil aqui é o Baianinho. É o Baianinho, né? Então esse jogo aí é muito histórico mesmo. Eu acredito que se o Baianinho começar a meimar, vai fazer igual a mim. Vai dar uma tremidinha, mas o Baianinho é forte. Ele vai representar muito bem a nós aí, que é a sinuquinha. O Igor está... Porque ele é o nosso ídolo, com certeza. O Igor está matando muito bem ali, mas tem que dar uma levantada na calça ali, porque... É. Está mostrando para frente. Teremos cenas da Copa do Mundo aí, né? Pois é, amor. A galera de casa vai uma loucura. E para essa partida, quem vai arbitrar é ele. Tinha que ser. O George Clooney da Sinuca, o árbitro mais bonito do país. Aquela piscadinha. Cadê o Close no meu juiz? Para a piscadinha dele, senão não dá certo. Alô, Close no juiz. Ih, os cameramen dormindo. E agora... Olha para trás, Ricardão, que ali o Valtinho está trabalhando. Esse aí, ó. Aí, né? Alguém está trabalhando nessa casa, né? Vamos lá. Esse é um jogo que a gente quer ver há muitos anos. E é um jogo que o nosso árbitro aí também queria ver há muitos anos. Ele que é fã também de Snooker, fã do Igor, como todos nós. Também fã do Baianinho. Grande amigo dos dois também. Vamos ter um grande clássico. E tinha que ser. O destino quis assim, Ricardão. Você arbitrando esse grande jogo. Atenção no nível máxima. E se divirta arbitrando aí também. Que é um grande clássico. É uma honra para a gente. Que é fã de Snooker. Você que está aí no Brasil. Mais de 23 mil. Cabe 30 mil pessoas para esse jogo ao vivo. Vamos fazer história junto. Pagando 2, 3, 7 no Igor. 1, 5, 7, Baianinho. A Betway está generosa. Link fixado no chat. E é um grande jogo. Está com a gente aqui também. O Noel Snooker para comentar com a gente. Casa está cheia. Eu ia fazer um jogo com a galera de casa. Ver que se descobria quem é esse pé. Solta o pé aí. Olha lá. Ia ver quem era esse pé. Quem é essa butina 42? É dele. Noel. Noel que chegou aí para comentar também com a gente esse jogo. É isso? Vamos abrir o microfone do árbitro. Bora para a arena. Vamos lá. Solta o microfone do Ricardão. Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui nesse espaço maravilhoso. Tem a comidinha, a bebida. Paulo Henrique, o Tomahawk. Algum rapazinho aqui que é o... Pode sair. Espera aí. Bom jogo para vocês. Tem para você de casa que às vezes não conseguem ver tudo isso aqui. Eu vou desejar boa comunicação aqui para ele. Queixo, né, Noel? Ai, ai, ai. Eu que sei o que você falou. Sucesso aí. Valeu, meu querido. Vamos para a primeira tacada desse super clássico. Baianinho acaba de estourar um dos jogos mais importantes da carreira. Baianinho de Mauá contra Igor Figueiredo. A rivalidade em um jogo inédito. Vamos parar o Brasil da sinuca. É o grande momento de Baianinho de Mauá versus Igor Figueiredo. O Baianinho já estourou bem. Vai ficar com as bolas menores. Cola a bola do Igor Maior ali. Tem bola para o meio passando. Tem telefone naquele 3. O jogo já estourou. Está bem aberto este grande jogo. Os primeiros movimentos de Baianinho e Igor. Vamos ver como é que está o nervo deles. Baianinho começou super concentrado. Começou muito bem. O que também pode ser perigoso. A partir do momento que ele errar, as bolas do Igor também estão muito bem encaminhadas no centro da mesa ali. Já teremos uma grande ficha para começar. O Baianinho começou concentração máxima. Faz tempo que eu não vi o Baianinho já entrar no ritmo que está entrando aí. O Baianinho de Mauá. Que jogo, MC Shell. Jogaço de sinuca. O Baianinho já vem executando ali. Fazendo a sua sequência de bolas para cima do Igor Figueiredo. E o Baianinho vai dar o sangue até o máximo e até o final. Porque ele sabe da importância dessa grande semifinal, PH. Que jogo histórico estamos acompanhando. Eu vivi para ver. Igor Figueiredo contra Baianinho de Mauá no bola 8. Uma semifinal de Copa Mundo da Sinuca. Vai entrando para a história mais uma vez na Mundo da Sinuca. E vai puxar nesse sete o Baianinho. Tentou beliscar a bola 5. Não forçou muito no efeito. As bolas do Igor tirando essas duas. As outras 5 estão abertas. Baianinho que já tem o 5. E depois pode ir para o 8. Que isso, Baianinho de Mauá. Direto na do Igor? Foi isso? Direto. Já vai colando ali a bola maior do Igor. Dando duas menores. Já dando aquela limpada na mesa para tirar a chance do Igor de fazer uma sequência boa de bolas. E à frente ali o Baianinho. Bela atacada, Ariel? Uma bela atacada. Aqui ele sabe que se deixar aberto para o Igor lá, o Igor executa todas, né? Exatamente. O homem é perigoso. Escrevendo a história da sinuquinha juntos, Igor e Baianinho. Muitos anos de sinuca, muitos fãs pelo Brasil. Igor incontestável no mesão. O jogador mais temido. E o Baianinho, o jogador mais popular e mais temido na mesinha do Brasil. Com certeza. Do Brasil é o Baianinho. E ele já vai para a bola 8 aí, né? Vai tentar levar o bolão lá para a tabela lá para já colocar a bola 8 na boca lá, defendendo o bolão. Tem que passar no meio das bolas tudo o Igor e é o que ele conseguiu fazer. Olha o que está fazendo o Baianinho de Mauá, jogando simplesmente perfeito contra o Igor Figueiredo. Já mostrando que aqui é o meu campo, Igor. Se vira. Pressão agora para o Igor Figueiredo. Ele não quer deixar o Igor tacar. Afinal de contas, o Igor não pode ver essa branca boa. Se ele ver, ele tranca também. Com certeza. Tudo vai pela primeira bola aí. Ou ele vai tentar dar uma sinuca, né? Ou ele vai tentar... Eu acho que só tem uma sinuca ou tentar matar o 15, né? Muito bem. Se ele matar o 15, ele ainda tem jogo, né? Com certeza. O que complica ali para o Igor Figueiredo é essa bola 11 que está colada na tabela. Ele vai tentar armar o 10, acho que escondendo o bolão. Olha que bola que o Igor Figueiredo matou, gente. Meu Deus. Meu Deus. Olha como já começou o Igor Figueiredo. Mostrando que é absurdo. Ele não tem problema de matar com a branca colada. Eu achei que o Igor ia ir em algum tipo de defesa. Ninguém enxergou essa branca que estava tão colada. O homem é forte mesmo. Será que ele vai descolar esse 11 já? Olha o que o Igor vem fazendo. Nossa. Por enquanto, o branco é semiperfeito, né? Se ele matar, ele tranca. Tem um pouco de azar na colocação da branca agora, mas ficou ruim. Ali ele vai bater no meio do bolão, travando a branca. Se matar, pega, né? Se matar, pega. Se matar, rouba a parada do Baianinho. Olha só. Olha onde o 14 vai ficar. Cobriu não. Passou. Passou a tabela e bola ali. E vai fazer a primeira o Baianinho. O Igor quase já surpreendeu o Baianinho tomando a parada do Baianinho. Que grande jogo. 1x0 o Baianinho de Mauá. Vai ser altas emoções nessa partida. Que isso, Igor? Começou também dando uma resposta boa ali. Começou muito bem o Igor aí. Sacou a primeira bola do Mato Mourinho. Por pouco ali o Igor... No microfone. Olha só. Que bola ali. Ele quase mexeu no 11 ainda. Baianinho, 157 partidas. 94 vencidas. De séries de 19 para 15. Simplesmente estatísticas completas aí do Baianinho de Mauá. Cara, impressionante. Obrigado, parabéns produção aí. Para vocês terem uma ideia, isso dá 79% de vitórias em séries para o Baianinho de Mauá. Quase 80%, né? PH, um número impressionante. E uma média de 1.05 bolas distantes ali do Baianinho de Mauá. Mais de 250 bolas encaçafadas de longe. Sinal que o homem é bom das vistas ainda, né? Está muito bom das vistas. Ele jogou praticamente uma partida perfeita. Agora essa primeira já começou com tudo. Foi um belo de um estouro também. Fez toda a diferença. E não deixou o Igor tacar. Quando o Igor tacou com a branca colada, já matou duas bolas impressionantes. Já fez medo do Baianinho aí, já deu um susto. Matou uma bola lá esquisita, né? O Igor não está para brincadeira. O Baianinho tem que jogar muito bem para escapar dessa fera aí, viu? Teremos um grande clássico. O Igor não se apequenou. Olha que bola. Olha essa bola. Olha essa bola. E quase mexeu no 11. Se mexe no 11, ele era jazeu. Ele roubava a parada do Baianinho. Agora ele consegue beijar o 11. Ele deu azar na descolada também, né? Acabou passando muito fino ali. Passou a tabela e oito no Baianinho. Grande jogo para vocês. Se ele mata, dá uma mexidazinha no nevo do Baianinho aí. Essa é a imagem, tá? O troféu banhado a ouro. Simplesmente. Troféu da Copa Mundo da Sinuca. O troféu que por si só já é uma joia. Apenas cinco desses foram feitas. E esse quinto ainda não tem dono. O Baianinho quer levar o seu terceiro troféu para ser o maior campeão disparado. Ele já é o maior campeão. Não quer dar chance para o Felipinho chegar perto. O Igor Figueiredo estreou aqui na Copa Mundo da Sinuca ontem, eliminando o Jota. Em um jogo 4x2. Matando uma bola. Eu diria que aquela bola é quase tão difícil quanto essa que ele já matou hoje também. O Igor não tem dificuldades em long potes com a branca colada. Torcida do Igor vai à loucura aqui no chat com a bola que ele matou. Igor totalmente vivo e lustro na partida. Depois de matar uma bola dessa, mostra que realmente está tranquilo quanto a mataria do Baianinho de Mauá. Ou seja, eu também tenho uma ataria, Baianinho. Verdade. O Igor está provando aí que ele tem o dom mesmo, tem o talento e não está para brincadeira não. Se deixar o homem se sentir bem, ele vai querer tomar o cinturão do Baianinho aí. Vai querer tomar e ele não treina ainda a modalidade da mesinha. Quando ele começar a pegar firme e a treinar mesmo, ele vai dar trabalho para muitos jogadores. O interessante é que o Figueiredo botou toda a pressão, ou a todo momento ele tentou botar a pressão no Baianinho. Você sentiu isso, Ariel? Tipo assim, é, aqui eu sou azarão e tudo mais. Com certeza, ele tentou botar uma pressãozinha aí, limpar o nome dele aí para o Baianinho ficar... Tirar o da reta. Tirar o da reta. Mas ele está mostrando outra coisa aí, hein? É, ele como um grande campeão, um grande craque, ele não chega como um bobo na sinuquinha, não. Ele já chega, ainda mais sendo bola belga. Se é aquele bolão de massa pesado que você também joga muito bem, né, Ariel? É outro jogo, é mais para o Baianinho, ainda mais. Essa sinuquinha aí, ela é bola belga, as tabelazinhas, ela é tudo tabelinha boa, perfeitinha. Paninho bom. Então isso dá uma facilidade mais para o Noel, né? Ele é tipo, praticamente, um mini sinucão, né? Sim. Dá muita facilidade. Agora, se é nas bolas de massa, aí com certeza o Baianinho é bem favorito. Né? É, a bola belga mostra, é basicamente o material que o Igor sempre treinou a vida inteira. Então não fica uma coisa muito fora da realidade dele. Apesar de que o que vai mandar bastante é a diferença de regra. O Igor mostrando um grande domínio de bola branca, passeando com ela de um lado para o outro. Ainda tem aquela seis colada, o sete ali. Mas o jogo do Igor está melhor que o do Baianinho. Né? O do Baianinho está mais grambelado ali. Na verdade, Paulo Henrique, essa sinuca aí, ela é para os dois lados, né? A bola é a bola que o Igor sempre jogou, né? E a sinuquinha é a que o Baianinho joga. Então, ficou bom, né? Ficou empatado. Vamos ver quem vai ser o melhor aí. E tem aquele lado, né? Quem mata numa mesa de três metros, quatro metros, vai enxergar essas bolas tudo de perto, né? Vai matar melhor nessa mesa aí. Por isso que ele mata essas bolas impressionantes com a branca colada. Vou pedir para você, sinuqueiro, de coração mesmo, a nossa gasolina, o nosso alimento. Deixa o like aí para fortalecer a gente. Com certeza. Sempre deixando o like aí. Para esse fenômeno aqui que apareceu também, que é o PH aqui, que está fazendo a sinuquinha evoluir cada dia mais aí. Fazendo um belo trabalho. Juntos. Tem muitos fãs aí. Eu mesmo sou um fã dele aí. Ô, louco. Eu sou muito fã desse cara. Até um dia desse, eu achava... Até um tempo atrás, eu achava ele um pouquinho... Eu não tinha intimidade e eu... Esse cara é... Você pensou que era mala, pode falar. Não, eu achava que você era um pouquinho arrogantezinho. Só que fui conhecer melhor. A gente só pode... Nunca pode julgar o livro pela capa, né? Tem que julgar. Agora eu conheci, o cara é super humilde, o cara é nota mil e um ótimo profissional. Obrigado, meu querido. É isso. Profissional ótimo é você, né? Ele é o tipo um baianinho do youtuber, né? Com certeza. É isso. Obrigado de coração mesmo. Na verdade, a gente formou uma grande família, um grande time aqui, né? Desde que o NEMS chegou pra fazer esse projeto, que antes eu era um cara... A gente tinha o MC Shell fazendo os trabalhos dele na página do Facebook, né? O canal dele, eu no meu. Aí os jogadores ficavam espalhados pelo Brasil. Mas quando eu comecei a fazer essas copas mesmo, e depois veio a BMS pra nos estruturar, formou um grande time. E você é um cara que, quando eu te chamei, você já falou, ô Paulo Henrique, com certeza. Apareço aí. E eu conhecendo você melhor, vi que você é um dos jogadores mais humildes do Brasil mesmo, assim. Como pessoa. Um cara muito responsável, muito forte. Você é um dos primeiros a chegar. Chega aqui, trata todo mundo com educação. Faz sua parte como um profissional mesmo. E isso é muito legal. Porque às vezes tem jogador que o público não sabe, né? Por trás das câmeras, sim. Às vezes o jogador é humilde nas câmeras, mas às vezes é mala. Mala, né? Por trás. Responsável. E responsável. Ninguém sabe disso, né? Eu não. Se eu fizer o meu compromisso... Não, você é um cara... Eu posso dar o que for, mas o que tiver ao meu alcance, eu vou cumprir ele, né? Agora vamos... Vamos... É... Fala Henrique, eu queria mandar só um abraço aqui pro pessoal lá do Bar do Rio, Ribeirão. A galera tá toda assistindo lá. É nóis, galera. Um abração lá. O meu patrãozinho, o Hildo, que é um cara... Ele é sensacional. Esse é sem comparação. Um abraço pro Hildo. Gente boa demais. E o Cearázinho, que é uma comédiazinha. Matar, bola. É o camarãozinho lindo. O pessoal lá, né? O Pézão, o pessoal lá do... Do Hildo. Do Hildo, lá. Todo o pessoal lá tá acompanhando, com certeza, o Baianinho contra... Que já é o campeão da mesinha contra esse grande, campeão do mesão, Igor Figueiredo. Um grande jogo. 1x0, Baianinho. E ficou boa bola pro Igor, hein? O 7 tá caindo. Ele domina muito bem a bola franca, hein? É, o toque bem diferenciado. Ele vai puxando nessa bola. Vai puxar e vai trazer na cara do 8, viu? Ele tem um follow-through, né? Que é essa puxada. Esse movimento de puxada é muito bom. Olha só. Que tacada que esse cara deu aí, cara. Esse cara é... É brincadeira, né? É esquisito, hein? Tem 30 mil pessoas assistindo. 30 mil dispositivos conectados. Aí ele faz esse tipo de coisa aí, cara. Eita, Lele. Que copa que vocês estão assistindo. Uma copa lindara. E agora o Tivira é Baianinho de Mauá. Se vira, bruxo da Sinuca. E ele vai ter que fazer uma bruxaria aí. Porque tá esquisita a parada pra ele, viu? Tá ruim demais, né? Pra matar, tá ruim pra forçar no meio, né? É, exatamente. Porque ele tem que matar. Essa branca tem que correr mais. Então, essa forçada aqui tá muito difícil. Uma bola bem levinha. O ângulo já tá ruim ali. Porém, estamos falando do rei da Sinuquinha. E vai Baianinho de Mauá. E vai pra matar a bola. Baianinho, concentração máxima. Esse 11 importantíssimo. 11 caiu forçando! E a bola que esse cara matou. Levou o azar, hein, cara? Rapaz, o Baianinho conseguiu seguir ainda essa bola. Ele vai tentar dar uma Sinuquinha lá. O que você acha, Paulo Henrique? Eu acho que ele acerta essa Sinuca. E o Igor vai ter que sair nesse 8, senão perde o jogo. Ou vai ter que dar um bico, no caso, né? E acertar bonito esse bico. Exatamente. Que jogo, meus amigos? É o nível de Baianinho e Igor mesmo. Era o que estávamos esperando. Vai tentar dar uma Sinuquinha ali. Acho que três tabelas. Baianinho superconcentrado. Olha aí. Baianinho superconcentrado, tá? Esse Baianinho é esquisito. Provando que quanto mais forte o adversário, mais firme o Baianinho joga, né? Melhor o homem joga. O homem é esquisito. Ele também já enfrentou todo tipo de jogador, né, Paulo Henrique? Pra ele não vai fazer muita diferença, né? Ele é frio. O Igor está levando os jogadores à loucura, tá? O chat à loucura. Vai por tabela, o Igor. Figueiredo! Passou a bola. Vai cair o 15. O 8 tá na boca pro Baianinho fazer 2x0. É. Por enquanto, o Baianinho justamente dominando na questão tática, né? Como a gente imaginava. Tecnicamente, os dois praticamente iguais. Mostrando a força ali, o Baianinho. A mataria é praticamente a mesma, né? Só que a experiência do Bola 8, o Baianinho vai mandar mais um pouquinho, né? Experiência e genialidade, né? Porque ele improvisa muitas tacadas que são características do Baianinho. A gente fala, pô, o que o Baianinho vai fazer? Ele consegue, às vezes, improvisar uma tacada. Ali estava meio que óbvio que ele tem que matar no meio seguindo, mas ficou difícil. Essa puxada do Igor é a tacada do momento, hein? E é... O que é isso? E eu vou falar pra você, né? Qualquer jogador que tomava essa parada aí do Igor, não, viu? Essa parada aí. Porque é o Baianinho mesmo, porque você é doido, cara. Essa parada tá riscada. Triplica o dinheiro e faz um churrasco com os amigos que você vai ganhar mais. É isso aí. É isso aí. E vamos aí pro terceiro estouro do jogo, o rei da sinuquinha, Baianinho de Malá, que agora já vai ficando mais tranquilo, fazendo um 2x0 pra cima do Igor Figueiredo, né? Vou falar pra você. E vou falar pra você, viu? Se o jogo acaba agora, por exemplo, se fosse quem bate duas, C com a neguinha, o Igor perde, mas perde mostrando o seu valor, porque matou bolas impressionantes, né? Controle de branca lindo. Quando precisou, ele não tremeu na base, não. Ele matou as bolas mesmo. Baianinho ganhou porque... O homem é o bruxo... É o bruxo e fez bruxaria ali pra tomar aquela parada, né? Vamos compartilhando, vamos deixando um like. Momento histórico da sinuca brasileira. Igor Figueiredo pela primeira vez se apresentando no Bola 8 em algum torneio. Primeira vez no Mundo da Sinuca, justamente na Copa Mundo da Sinuca. Pelo que eu vi do jogo, eu acho que esse senhor vai dar o que falar, viu, Paulo Henrique? Vai dar muito o que falar. Amanhã tá em todas as páginas. O Igor é super gabaritado, né? Não é qualquer jogador. É um jogador 16 vezes campeão brasileiro. E no sinucão, ninguém quer mexida com ele. Sinucão deixa quieto, né? No Brasil, nas Américas. Na verdade, na América do Sul, ninguém quer mexida com ele, né? Grande semifinal aqui. O Ariel que participou de outra semifinal forte também com o Filipinho. Que por sua vez já está em mais de uma final. O Filipinho. Quem passar aqui enfrenta ele. Ele quis preparar provavelmente esse 4x5, né? Ou a 3x, acabou puxando demais. Puxou um pouco a mais ali o Igor. Mataria excepcional do Igor Figueiredo. Quem achou que o Igor não matava na mesa dura, tá aí. Inclusive, as mesas brasileiras que eu vi o Igor jogar, são mesas duras, cara. Eu achava que as mesas eram tudo mole e tem mesa brasileira dura. Durinha, tipo boca de mesinha e a mesa grandona. E ele já falou, ele já mandou o recado aí pro pessoal que joga mesinha. Ele falou que vai treinar e vai dar muito trabalho aí. Diz que ninguém vai pegar ele não, na continuação. Vamos ver o que vai acontecer aí. Mas eu acho que a gente tem um muito forte aí, que representa muito bem essa sinuquinha. Esse baianinho é um fenômeno. É, só o baianinho pra segurar essa fera. A história dele já tá feita, né? Com certeza. Consagrado, né? Super consagrado da sinuquinha. Assim como o Igor é um super consagrado no mesão. E a gente vai tendo um deleite de ver o mais alto nível técnico de sinuquinha. Obrigado a vocês, sinuqueiros de todo o Brasil. Lembrando que o Igor Figueiredo já fez o desafio e conseguiu vencer o Maicon de Teixeira de Freitas no bolinho. Bom, bem lembrado. E o baianinho vai jogando, escondendo ali. Escondeu atrás do trio de bolas ali. Entre a 14, a 11 e a 13. O Igor tem apenas três bolas no momento. O baianinho com seis. Com sete, né? O baianinho com todas as bolas. O Igor com três. O jogo tático sempre acaba puxando para o lado do baianinho. E ele consegue dar umas tacadas estranhas assim, ó. Essa aí foi estranha mesmo. O controle de repique que a gente fala é muito grande. Ele consegue ter uma noção muito grande de onde esse repique vai. O Igor acabou dando direto agora. Direto aí. Paga duas bolas. Paga duas e... Começa a melhorar o jogo do baianinho. Se o baianinho for, acho que ele vai matando essa 14 aí. O que você acha, Palenco? É, e se matar a 14, prepara tudo, né? Fica daquele jeito. Ele tá olhando ela lá. Se matar, ele faz o confere. Grande momento, vale vaga na final da Copa Mundo da Sinuca. E eu tô achando que além desse confronto aí, Ariel, de o baianinho defender aí o título dele, eu creio que ele tá jogando ali com o Igor e tá pensando, o Felipinho, tô doido pra lhe pegar, viu? Olha, tem esse fator aí, realmente, se ele pegar o Felipinho de novo, ele taca essa revanche engasgada aqui na garganta. Afinal de contas, nas últimas Copas, eles sempre se enfrentaram, mas na Liga teve a grande final duas semanas atrás. Eu, como eu falei, eu tô achando pro Felipinho, porque a gente tem mais intimidade, a gente já também tá morando na mesma cidade, então... E posso falar uma coisa? E me enganou também, né? Eu vou torcer que o campeão seja o que me tirou, né? E posso falar uma coisa? Se ele vencer, você fica em terceiro. Tem diferença de premiação. Olha só. Então você tem que torcer pra ele mesmo. Aí já dá uma melhorada, já. Se ele perder, você fica em quarto. E assim vai. E no caso do Igor, por exemplo, se o Igor perde pro Baianinho, ou vice-versa, o Baianinho perde pro Igor, um tem que torcer pro outro pra ficar em terceiro também. Esse é só um quesito de premiação. Lógico que o jogador, no nível deles, quer partir pra ser campeão. Nossa! Aqui 11 de maçotada. Gente, a gente tá tendo um show de sinuca aqui do mais alto nível. Jogo bonito aí de assistir. Jogo lindo. Lindo. Assim como merecia o telespectador brasileiro de sinuquinha. Esse jogo é um jogo que podia ser televisão. É, o Baianinho tem tudo ali pra... Chegar no oito. E faz tempo que eu não vinha o Baianinho jogar nesse nível de concentração. Ele tá caprichando que ele não quer perder o cinturão dele, né? Vamos ser tudo. Olha só. Que isso, Baianinho. Voltou com a minha aqui com a gente. É, carequinha. Volta porque você faz falta num clássico desse aqui, hein? Você tá jantando e o Baianinho jantando as bolas também nesse momento. E ele tava acompanhando de lá de baixo. Que jogo, meus amigos. É, nesse jogaço aí lá de baixo. Ave Maria. Ficou bom, hein? E agora, Ariel? O grande risco é ter ele tentado mexer na oito aí. Ele ficou torto. Ou pode dar aquela matada puxando pra armar o oito. Cai esse dois? Cai, cai sim. Não, cai, mas é um dois meio esquisito. Só que eu acho que ele vai tentar... Olha lá. Passou a descolada. E agora, Baianinho de Mauá? Vamos ver que ele vai... 32 mil dispositivos diferentes conectados. Cabe 50, hein? Cabe. Bem-vindo aí, viu, galera? Tá cabendo. Tá chegando agora aí. Lembrando que pra você comentar no chat, hoje eu ativei, hein? Tem que ser inscrito. Show de bola. E também aproveite a opção em vermelho aí pra você se inscrever no canal, porque ano que vem a gente só tem duas copas e duas ligas, só. Fora campeão da mesa. E os likes? Já chegamos em 10 minutos. E o Ariel tá com a gente, se Deus quiser, né, Ariel? Se Deus quiser, eu tô aí com o PH aqui, com a galera aqui. Vamos tá junto aí. Sempre quando ele me convidar, eu tô junto aí. Só se... Então você já tá convidado, viu? Fevereiro já tem liga. Olha lá, olha lá. Então já estamos aí na próxima liga aí. E vamos ver o que é que dá aí. E os likes, PH? Já chegamos em 10 mil? Como que a galera tá? Se não chegamos, vamos chegar agora. Pra galera dar uma forçada aí. Vamos chegar agora. É a nossa gasolina, né? 10 mil likes. 10 mil, olha lá. Vamos bater 15 mil likes. Vamos embora. Pra forçar, não precisa mais fechar o jogo. Um abraço pra... Júlio César, da Rádio 100% Jogos de Sinuca. Abraço, Julhão. Nosso pioneiro. Pioneiro, nosso embaixador da sinuquinha. Com certeza não pode perder um clássico desse. Quem ama sinuca, tá lá. Diretamente de Palmas, mandou a foto aqui. Júlio, você é nota 10. Obrigado. Um abraço, Julhão. Sabe que... Muda Sinuca tá aqui. Por eu ter conhecido a sinuquinha por você. Um abraço pro Júlio também. Júlio César, Júlio César aí. Você conhece o Júlio, Ariel? Deus me livre, cara. Esse cara aí, desde quando... Do dia lá que eu fui conhecer o Baianinho, ele tava filmando lá. Pode crer. Então, do YouTube, ele é o primeiro cara que eu conheci. E eu acredito que ele... Minha mulher sempre fala, a gente comenta e fala, rapaz, o Júlio César gosta muito de você. Ele torce por você. Um abração aí pro Júlio César. Esse cara aí é muito humilde. Nota 10 também, esse cara aí. E... Tá meio sumidinho, viu, Júlio César? Vamos voltar pros jogos. Bora. Tá preguiçoso esse cara. E um abraço aí também pra todos os youtubers da sinuca no Brasil e toda a galera que tá junto com a gente aí, nossa família da sinuquinha. Se sintam abraçados aí pela gente, viu, galera? E o Baianinho deu direto, dando duas menor do Igor, colando esse seis. O oito tá aberto. E pode sobrar um tiro bom ali. Se ele rolar esse oito, que tá pé de galinha ali na boca, o Igor vai ter um fino nesse seis. Ele vai rolar pro outro lado? É, ele foi mais na caçapa do seis ali, colocar o oito, faltou força. Eu acredito que o Igor vai tentar matar, parando a branca já pra pegar o oito no meio. É uma das tacadas impressionantes. Se matar, ganha, né? Vai, Igor Figueiredo. Olha onde a branca tá. Olha onde a branca tá. Meu Deus. Bateu bem ainda, Igor, hein? Bateu bem na bola. Mas acabou colando a seis e tem tudo pra fazer 3x0 o rei da sinuquinha, Baianinho de Mauá, e já colocar o primeiro pé nessa grande final. Foi pro tudo ou nada. Vai, Baianinho, tem que matar esse oito no meio pra fazer 3x0 ficar um pouco mais confortável. Passou uma bola importante. Importantíssima. E a bola tá boa, hein, Paulinho? Essa bola cai. Cai. A bola, quer dizer, não tá boa, mas... Ele foi colocando o seis aqui. Ele foi colocando o seis aqui e vai dar bom, hein? Nossa senhora, que controle de bola tem o Igor. É a tacada do Igor, hein, cara? E agora, será que o Baianinho vai puxar uma disputa de defesa? Poderia ser a primeira disputa de defesa dos dois na bola 8. O Baianinho pode dar uma sinuca nele agora. O Igor que surpreendeu a gente, hein? Com essa tacada aí. É, surpreendeu mesmo. Olha lá. Sinucou. Conseguiu. Que controle de repique do Baianinho de Mauá, né? Não é só a malandragem e as tabelas. Um abraço pra todos os meus amigos youtubers. Um especial abraço pro Antônio Marcos Pedro. Marcão. São muitos youtubers pra eu mandar abraço, né? O Sávio de Patinga, o Patrick do Brasil Se Nunca Vídeo. São muitos amigos meus. E eu vou mandando principalmente abraço para os que me ajudaram lá atrás, galera. Então, eu sou muito grato por quem me ajudou lá atrás. Porque, às vezes, você sente também isso, né, Ariel? Depois que a gente tá mais no cenário assim, aí muitas pessoas querem ser seu amigo. Mas você nunca pode deixar de valorizar quem, quando você era pequenininho, te ajudou. Essas pessoas eu nunca vou esquecer quem me ajudou de verdade. E assim como você nunca esquece quem tentou puxar o tapete. Não esqueço nunca. Com certeza, não. E olha que bola difícil agora que o Baianinho deixou o nosso querido Igor. Porque pra sair desse prego, não é fácil, não. E se errar, é mais uma vitória pro Baianinho. Abriu um 3x0. Mais um 3x0 aí. Você vê que... E se sair, tem que sair defendendo, hein? É, exatamente. Porque o 8 tá ali cozidinho. Tem que sair, que já é difícil, né? Tem que defender. Complicadíssimo aí a vida de Igor Figueiredo nesse momento. Baianinho aprontou pra ele aí uma peripérsia. Vamos ver o que acontece agora nessa partida. O Igor tá jogando muito bem, né? Mas se deixar Baianinho se distanciar no placar da série, vai complicar, né? Baianinho se sobressai sobre o Igor Figueiredo ali na experiência. Na experiência da regra. É, o Igor acaba tendo que pensar mais, né? E quando tem a atitude de ir pra cima, ele vai melhorando. Nossa senhora! Que isso! O Igor, isso surpreendeu a gente mais uma vez. Mais uma vez. Uma atacada exquisita aí. Ô, louco! Corajoso, ele é muito. Corajoso. Falando em coragem, igual a bola do Ariel ontem. A bola do mais corajoso da Liga. Mais corajoso lá, mas... Da Copa. E hoje aí, galera? Mas é assim mesmo, né? É assim, é assim. Faz parte. São o nível aí, tudo bem avançado. Tudo pareado. Então, quem estiver jogando melhor, com mais confiança, vai vencer. Que confiança do Igor contra Baianinho. É muito tempo que eu não vejo ninguém jogando assim. Contra o Baianinho, ainda mais numa estreia de jogo. Mostrando que é leão contra leão. Vai passar o fim, né? Vai ter que chamar o VAR, será? Vamos ver. O Baianinho já se posicionou ali como quem quer ver a atacada também. Bateu, bateu. Não precisou. Não precisou. Essa aí é aquela atacada. Cobriu, ganhou, Ariel? Se cobrir, bem cobridinha aí. Não precisa nem tacar mais, né? Vamos ver. Vai para cobrir o Baianinho. O Baianinho deixou saída. Deixou saída. Sai na tabela simples dessa bola. Tem que ver agora se também não pode ser traído pela uma pequena descaída. Uma descaidinha. E contar com muita coisa o Igor. Abriu um pouquinho, mas mesmo assim é uma bola difícil, né? É, pisou na garganta de salto alto agora para mais de 35 mil dispositivos diferentes conectados rumo a 40 mil. Será que vai no Marcelo? Ô, louco, teremos uma ponta de Marcelo. Meu Deus. A gente até ficou olhando para o outro aqui. Pô, emocionado. Uou. Momento de tensão. E agora? Eu acho que deu pra ele. Com graça, com graça. Com graça. Vai desafiar? Vamos para o VAR? Vamos no VAR? VAR na tela aí. Nossa tecnologia. Vamos para o VAR. Bom, a sensação que dá é que pegou no 8 um pouco antes, né? Pegou, pegou. A gente está acostumado a ver a siluca. Mas é bom para não haver nenhum tipo de dúvida. Super Slow Motion. Oito antes. Oito antes. Seis depois, beleza? Era difícil. Na longa, né? Só passava... Pouquíssima diferença. Só passava a conta lá. O Igor pegou bem. Acho que faltou um pouquinho só de mais graça no momento. Oito 3 para Baianinho. Zero para Igor, quem faz 5 vitórias primeiro. É, Baianinho fazendo 3x0 ali. Por incrível que seja o placar que o Baianinho está fazendo, mas todas as partidas estão disputadas, né? Coisa linda. Então, antes de continuar essa sequência maravilhosa, vamos assistir o VT dela. Beto aí, que sempre apoia o cenário da sinuquinha brasileira. Eliminatória da primeira LBS também. Grande Serjão aí. Tá salvado a galera de casa. E eu queria salientar sobre este jogo aqui, que apesar de estar 3 de frente para o Baianinho e tudo poder acontecer ainda, o Igor vem fazendo um jogo... Jogou demais. Sem timidez para cima do Baianinho de Mauá, mostrando que é um campeão também. É um grande jogo e ganhando bastante fãs, né? Muitas pessoas que ainda não conhecem o trabalho do Igor Figueiredo. Realmente mostrando que é um jogo muito para frente e o povo brasileiro gosta disso. O que a gente gosta é do momento gol da sinuquinha, que é a bola caindo. Então, jogador muito para frente. E PH, deu para perceber isso. A galera que estava acompanhando com a gente, o aquecimento dos jogadores, né? E o Igor abriu as bolas todas na mesa e matou uma a uma, né? Foi até o final. Cada cajadado, uma minhoca ali com ele jogando. Mostrando que se abrir para ele, ele... Não perdoa. Não perdoa. Ele vai lá e confere a bola mesmo. Show de bola, show de mataria. O Igor fazendo um jogo bem aberto com o Baianinho é aquela, né? Trocação de mataria com o Baianinho, Maicon e Filipinho é uma coisa muito arriscada. E às vezes pode dar bom, como pode dar ruim, né? Mas o importante é que esse jogo será lembrado até o momento como um jogo de muita mataria. Exatamente. Dando show de mataria ali o Igor e o rei da sinuquinha, Baianinho de Mauá. Ao vivo, 21 horas e 30 minutos, tá? Para responder o fã. Vamos que vamos, galerinha. Vamos fortalecendo aí, deixando o likezão. Que essa partida vai ficar para a história, viu? Um abraço de Gora Game. Grande Digo. Digo. Está aí assistindo, Digo? Está assistindo. Grande Digo. Um beijo para você, meu irmão. Deixa um abraço aí para o nosso parceiro jogador, Luan Cândido. Também está assistindo a gente aí. Nosso Latera Bravo. O Peter aí, o Nivaldão. Toda a galera aí da Zona Norte de São Paulo aí. Minas Gás, Freguesia do Ó. Galera de Iguatu, do Ceará também. O Instagram foi loucura, tá? Junto com o MC Shell aí. É nóis, galera. Um forte abraço para todos aí. O Theo também, né? Os nossos amigos da sinuquinha. O Theo da dupla, né? Theo e Luan. Theo e Luan. Também está sempre acompanhando a gente aí. Um grande abraço para ele. Nossa, todo mundo marcou agora. Foda-lheira. Todo mundo marcando, né? Galera marcando, seguindo a gente aí no Instagram. Seguindo também os jogadores, né? E marcando todos eles que faz toda a diferença. Você de casa deve apoiar a sinuquinha para ver sempre a sinuquinha no alto nível aí da galera de casa. Melhores campeonatos, melhores transmissões, melhores premiações, né? Cada vez melhorando mais. Exatamente. Ariel, como que está o Instagram lá para a galera te seguir? Meu Instagram lá está Ariel de Brasília, viu, galera? O nosso jogador caro. Tudo junto. Ariel de Brasília. Ariel de Brasília, tudo junto. O nosso jogador caro. Ariel de Brasília, tudo tem espaço. Tem espaço. Ariel, espaço D, espaço Brasília. Boa. O nosso jogador caro, Luan Almeida, que está me sentindo com a gente. Pedro Primac, lá que faz os vídeos de astronomia lá do TikTok que eu curto pra caramba. Valdívia com a gente também. Isso. Vamos agora focar no jogo aqui, que é o Brasil ligado, né? Todo mundo curtindo esse grande jogaço de sinuca. Igor e Baianinho. É, mas aí, ó, deixou aberta para o Igor, é um problema. Já vai envelopar. Hum, ziquei. O Igor começou a sentir. Ziquei, ziquei o Igor agora. Em algum momento, o placar começa a pesar, com certeza. Já começa a dar uma pesada aí para o Igor aí. Ele começa a dar umas falhadas na bola por causa do placar. É isso. O placar dá uma... Desmotivada, né? Uma certa tensão aí. É claro que ele é um campeão. Ele tem que, em todo momento, ir brigando psicologicamente, não desanimar. Mas, às vezes, um leve pensamento errado, uma confusão de vou matando, vou descolando, vou parando. Aí é o placar pesando na cabeça do jogador. Placar pesando aí. E pelo nome dele aí, se tivesse um jogo já mais duro, tivesse 2x1, 2x2, aí já dava, né? Já fica ao contrário, né? Já fica ao contrário. É que nem a gente brincou. Quando você fez aquele 4x2 agora, né? 4x2. Aí, se faz o 4x3 e um 4x4, igual o Maicon com você. Quem tá na frente, se empata, já bota a pressão pra quem tava na frente. Aí a pressão vai pra quem tá na frente, com certeza. O jogo é assim. Se por acaso aí o Igor fazer 3x3... Pressão gigante pro Baianinho. A pressão já é gigante pro Baianinho, com certeza. O Baianinho é tão forte que o Igor tá jogando fino da sinuca. Tá jogando muito bem mesmo e não tá conseguindo dar conta, cara. Vocês veem como faz parte da sinuca a marcação da branca, né? E a inteligência de repique, tabelas do Baianinho fazendo bastante diferença. E, tecnicamente, é muito indiscutível a batida de branca do Igor. E você vê que bonito o Ricardão tirando bola. Me lembrou quando a gente jogava pega-vareta. Né? Que vai aqui, ó. Devagarzinho tirando. Você viu agora? Sem poder mexer. Joga demais, né? Lembrou agora o pega-vareta? O que derrubava lá ficava bom pra ele. Bom demais. Vamos ver a jogada de Baianinho de Mauá. É, o Igor colou o seis do Baianinho. O Baianinho vai colando o doze por tabela e colocando o seis na boca. Um jogador comum rola aquele seis na boca. O Baianinho vai tabela e gaveta. Eu acho que ele vai tentar matar aí pra pegar esse quinze ou dez. É o dez, né? Doze. Nossa, parece que tá na boca a bola, né? Parece que tá de palminho. A bola, o long pode pro Igor. Tudo indica que ele vai pro oito já, né? O ou. É, porque tem gaveta daquele quatro no meio também, né? O quinze tem gaveta com quatro ali. E o oito tá tranquilo ali pra ele chegar antes. Vamos ver o que ele vai aprontar dessa vez. Aquela graxa que ele botou lá. A verdade, eu preferia que ele na tacada fosse matando aí, Ariel. E tentando colar esses seis, mexer nesses seis, que é a maior do Baianinho, né? Foi o que ele fez, ó. Agora, o Baianinho... Ele pode agora abrir esse oito com tranquilidade, porque Baianinho não tem como trancar na volta, né? Marquem no Instagram. Corre! Marquem no Instagram. Igor e Baianinho. É o grande momento. Igor e Snooker e eu, Baianinho de Mauá. É complicado pro... Agora, dizer uma coisa, hein? Se o bruxo ganhar essa parada, o Igor vai ficar atiltado. Porque, né? Aí fica esquisito. Fica esquisito demais. Só que ele é o bruxo. É o que ele aprontou já. Com essa brincadeira, hein, cara? Já deu aquela sinuqueta esperta. Vamos ver aí a jogada do Igor. O Igor não tem uma bola limpa, né? Pra poder envelopar ou cozinhar ela na boquilda. Ele vai ter que sair, né? Claro, é uma tabela fácil pro Igor, né? Mas é uma tabela que você não prepara nada, né? Então... Vamos ver. Tá medindo ali, fazendo a trigonometria espacial na sua cabeça, o Igor. Eu acho que o Igor vai tentar botar de trás da oito. Porque tampou o seis ali do Baianinho, que é a maior. Se o Baianinho jogar só encostando lá no cinco, ele vai dar outra sinuca do Baianinho de novo, né? O Ariel, sabe o que é engraçado? Uma vez um inscrito me perguntou, Paulo, como é que você faz pra ter confrontos tão bonitos na Copa Muda-Sinuca, né? Que eu lembro que teve uma vez que tava rivalizando o Baianinho e o Maírto. Aí caiu logo o Baianinho e o Maírto. Ou quanto a rivalidade do Mike Cobrinha, caiu logo o Baianinho e o Cobrinha. Aí um fã até perguntou, né? Um fã mais desavisado. Perguntou, Paulo, como é que você faz pra você manipular o sorteio tão real? Tipo assim, desacreditando. Aí eu falei assim, cara, uma coisa... Eu sempre fiz tudo na minha vida honestamente. E a melhor coisa é você deixar o destino escrever o roteiro, cara. O destino escreve um roteiro muito mais bonito do que a gente pode tentar inventar. E o destino quis Igor Figueiredo e Baianinho de Mauá na semifinal. É isso aí. Não tinha destino mais top na sinuquinha do que na semifinal o Igor Figueiredo do sinucão, né? Isso. O monstro do sinucão contra o Baianinho, o monstro da sinuquinha, né? E na bola belga pra ficar bem disputado. Nessa tacada aí, o Baianinho deu uma sinuca no Igor Figueiredo. E agora tentou armar a bola 6, deu a chance pro Igor ali pra ir matando, mas... O Igor vai matando a bola, só que se errar ele já sabe que tá ficando. É, já fica complicado. Pode ir de bico também, mas eu acho que ele prefere ir matando do que disputar a bola 8 com o Baianinho, né? Ele já mostrou que mata muito bem essas bolas. E acabou passando a bola no controle do bolão, hein? Passou, ele levou sorte aí, só que ele vai levar uma sinuquinha agora e vai ficar 8x8 esse jogo aí, viu? Vila 8. Vocês que queriam ver aí a disputa de 1x8 aí, de defesa, vai ficar aí a disputa na bola 8 aí pros dois. Nossa, que sinuca, Lazareno. Se o Igor não conseguir dar um bico nisso aqui, né? Vamos ver o que é que ele vai fazer aí. Pensativo na tacada ali, o campeão Igor Figueiredo. O monstro do mesão. Pode ficar pifado na série o Baianinho de Mauá agora, 4x0. Foi de bico, não conseguiu dar um bico tão bem ali, hein? Não conseguiu dar o bico tão bem. Baianinho tem folga no placar pra ir cortando essa bola no meio. O bruxo é excepcional no meio. Não creio que ele vá pra defesa dessa bola, viu? E foi. Foi pra defesa aí. E foi, não quer saber de brincadeira o Baianinho. Tem um jogo de defesa aí, quem tá esperando aí a defesa na bola 8. Exatamente. Primeira disputa de bola 8 entre o Igor e o Baianinho de Mauá. Lembrando que o Baianinho já pode pifar nessa parada. Fazer um 4x0 e ficar bem tranquilo com 5 match points de diferença. Já o Igor pode começar a reagir, tem que começar a reagir agora. Não pode deixar o Baianinho já pifar. E o Igor muito falou que gostaria, né? Pra igualar o jogo, fosse bolinho, por exemplo. Ele prefere, que é mais mataria de defesa. E temos um jogo de bolinho entre o Baianinho e o Igor. Pra ver quem vai sobrar primeiro. O Igor não quer saber de defesa muito plástica, não. Vai fazendo simples, o arroz com feijão, por enquanto. Nas defesas vai funcionando. Colando a 8 do lado ali. Essa bola vai abrir. Essa disputa de defesa aí, Baianinho, leva uma certa vantagem, né? Ou não? O que vocês acham? Eu acredito que tá mais pro Igor, né? Tá mais pro Igor? É. Na bola 8, por causa que ele já tá jogando assim o bolinho, né? Treinando muito só o bolinho, né? Só o bolinho, então eu acho que... Essa defesa é linda. Um pouco melhor pro Igor e por conta das bolas, né? Das tabelas da mesa. Verdade, boa. Linda demais. Vamos ver então, Sinuqueiros. Essa bola 8 é muito importante. Muito importante. Muda a história do jogo. De um 3x1 pra um 4x0. 3x1, o Igor tá vivo. 4x0, fica muito difícil de buscar. Vale vaga pra final. Vale sua torcida. Mais uma defesa plástica do Igor, viu? Ele não foi matando, ele foi defendendo. Dando aula de defesa no bola 8. Aula de defesa. Que a gente, nessa tacaré, a gente vai dando fininho nela. O simples, é. Uma tabela só. Ele usou duas. Tabela só. Ele usou duas tabelas aí. E o Baianinho defende igual, né? Vamos ver se a saída do Igor vai ser a mesma de novo. Essa tacaré é difícil de ir. Olha o gol de matando! Olha a bola do Igor! Que monstro! 38 mil pessoas! 38 mil dispositivos conectados simultâneos! Que loucura de bola, Igor Figueiredo! 3x1! Entrar em contato no Instagram aí, galera, e vai ser bem divulgado aí. Pode falar comigo aí no meu Instagram, Ariadro Brasília. Pode falar aqui com o MC Shell também. Na hora, na hora. Ele vai chegar a mim. Na hora. Mundo tá assinando aqui o PH. Show! E vamos para o grande jogo. Igor estourando aí. Encabeçando a bola. Igor reagindo, hein? Igor reagindo. Se ganha essa partida, um 3x2 muito vivo. Tem gente falando que a bola do Baianinho foi no... A bola do Igor foi no seu caguetes pra fazer 3x1. Ah, não teve seu caguetes aí, não, hein? É, vai deixar essa pulgazinha aí na orelha. Essa ele não revela. Ele senta no banco e fica o cara de sério ali. Poderemos ter 50 mil pessoas nessa grande final? Não, tem que ter. Não é que poderemos, MC Shell? Tem que ter. Tem que ter, porque é um grande jogo. Se tem agora quase 40 agora aí, tem que ter 50 na final. Olha ele aí, ó. Olha a fera. Lindo demais. Salve, galerinha. Sou fã do Baianinho e do Filipinho. Canal Ceará Snooker, um abraço pra você. Um abraço, Ceará. O Marcos foi pra casa cedo. O Lono tá comentando. Show, tá comentando o Marcos Fábio. Quem acredita na virada do Igor? É isso aí. Quem acredita, manda aquele eu acredito na virada de Igor Figueiredo. Ele que não se entrega, tá? Vai jogar com garra até o fim. Claro, tá jogando bem. Tá jogando bonito. Tá fazendo uma disputa bonita. É o que a gente esperava de Igor e Baianinho. Olha, o tanto que o Igor mata é absurdo, hein? Meu Deus. Com certeza. E o controle da branca dele, hein? É invejável, né? O cara é realmente... Olha isso. Não, olha essa bola. Filho preparando ainda, tá? Olha essa bola. Parece assim, não. Bola difícil. Você tem que botar uma graxinha ali pra quando ela bater na tabela, ela rolar, né? Pro canto pra empurrar de frente. Então, não é fácil, não. Que jogo, meus amigos. Um jogo desse, de tirar o fôlego aqui. Ele botou uma graxazinha aí naquela primeira partida lá. Na segunda foi na primeira partida. E a gente da sinuquinha a gente não conhecia ainda, né? Ah, sim. Fez uma curvinha lá. Pegando mais força, né? Na segunda partida, no caso. Foi pra pegar a bola 8. A fila atacada lá. É esquisito. O Baianinho tomou a parada dele. Foi muito bom. O Baianinho, como sempre, surpreendendo a gente. E o Igor jogando absurdamente, assim. Primeira Copa, mundo da sinuca. Cara, que jogo, né? Por exemplo, o Noel, a gente viu jogar a LBS passada. Com a força... Não demonstrando a força ainda. Nessa já jogou muito melhor contra o Felipinho. O Igor não teve essa de começar com força reduzida, não. Ele começou essa liga já mostrando... Começou com força máxima já. Ele é um campeão, né? Mente de campeão. Vai ser sempre campeão. Sempre campeão. A chegada do Igor Figueiredo na mesinha tem muito a acrescentar. Muito. É isso. Você vê até, por exemplo, como o próprio Noel falou agora. Tem uma graxinha nova que não conhece, né? Uma graxinha. Vai trazendo coisas diferentes. É nova aí que a gente não... O jogador do sinuque nunca tinha visto colocar, não. Essa graxa, não. Cabe o like, sinuqueiros. Você que está curtindo esse show da sua casa. Live aberta diretamente do YouTube. Para você colocar na sua Smart TV aí, no seu celular e curtir. De forma gratuita. Você ingressa apenas likezera aí, comenta, fala com a sua torcida. E eu quero enquete na tela, meu diretor. Quem passa? Baianinho ou Igor Figueiredo? Já estará na tela? Até eu já votei na enquete, PH. Já votou? Já. Como estamos de porcentagem? Não, é porque para o dono do canal não aparece. 82% Baianinho de Mauá. É como eu estou conectado com a conta Mundo da Sinucra. Não aparece para mim. Já temos 7.500 votos, né? 80% Baianinho. Deve ser a mesma galera que deu like. Ou seja, cabe mais voto, cabe mais like, né? Só a galera dentro aí. Caiu inscrição também aí no canal Mundo da Sinucra. Coisa boa. Tira o Baianinho, esse tiro de longo e pote, viu? Tiro de longe. Essa vai para as estatísticas do tiro de longe. O Baianinho está jogando perfeito contra o Igor. Sabe qual é o nome disso? Rivalidade. Rivalidade máxima aí na Sinuquinha contra o Sinucão. Eu digo isso porque nos dois jogos, os últimos contra o Moleque Avião, o Baianinho, apesar do mérito do Moleque Avião jogar bem, o Baianinho errou muito. Errou muito. Jogou abaixo. Errou muito contra o Filipinho na final da LBS. E como o Baianinho, ele vem desde a primeira Copa, ele fala que ele tem uma sede desse troféu que está nele. Tanto que quando ele perdeu a Copa 3 na final contra o Filipinho... Opa! Ih, resolveu o taco, hein? Tem uma falta ali. E aí o que acontece? Perde a bola, né? Já ia para a bola 8 o Baianinho, só que... Fica ali mesmo, é penalizada, né? Foi na tirada de taco. Essa bola aí, se o Baianinho perder aí, vai ficar... Pode mudar um pouco a história. É, mas olha, o Igor não abriu bem essa 8, não. Não abriu bem. Dá para ter abrido bem aí para o Baianinho já não poder armar a bola 6. Ele preocupou mais em deixar essa branca travada ali, né? E acabou realmente não abrindo bem. Uma oportunidade boa de ter o tiro para o 8. Ele, que é um jogador exímio de mataria de longe, já poderia fazer um 3x2 e ficar muito difícil o jogo já para o Baianinho. Ficar difícil. E como a gente falou, 3x2 já dá uma pesada. E 3x3, então, né? Eu acho que... Olha. É. Que tacada esquisita. É, mas acho que é porque ele está com medo, né? Porque Baianinho pode... Ele soltou, tacada esquisito o Igor Figueiredo. Ele abriu esse 8, colando a branca na tabela e a duvidar do Baianinho essas bolas do Baianinho não é. Pode duvidar do rapaz, não. Do Baianinho não pode... Nunca se duvidar. Nossa senhora, está atacando perfeito o Baianinho de Mauá. Nível bruxo da Sinuca está onde mais? Vamos para o bolinho de novo, né? Mais um bolinho entre Baianinho e Igor. Lembrando que o primeiro bolinho entre os dois, o Igor venceu. O Igor venceu. Pode ser mais uma ficha vencida no bolinho para o Igor. Está aí um caminho para ele vencer esse jogo. Levar sempre para a bola 8. Exatamente. O Igor tão competitivo quanto o Filipinho. Aquela garra de vencedor que a gente vê na sinuquinha mais destacada no Filipinho. Cada tacada errada, como se estivesse se punindo mentalmente. E isso é um jeito de evoluir no jogo também, né? Não permitir nenhum erro seu. E o Baianinho devolve aquela defesa plástica onde você afina o 8. Branca de um lado, preta do outro. E a audiência só aumentando. Jogaço. O Brasil estava esperando há muito tempo, né? Esse confronto aí do Igor com o Baianinho de Mauá. Grande disputa pela bola 8. Ela que acabou num corte esquisito do... Que defesa. Do Igor Figueiredo. Um corte misterioso. Muito discute se foi de propósito ou não o importante que fez a partir do Igor. Eu acho, PH, que o Igor é um jogador que conhece muitas tabelas, né? Então, assim... Você põe uma bola daquela ali na meiuca e ele vai de corte... Vou falar minha opinião pessoal e depois o Aurel vai falar dele. Ele deu uma tacada que é uma defesa diferente. Onde o Taco Forte faz o que o Baianinho fez ali. Afina uma tabela só. E vai a branca pra um lado, a preta pro outro. O Igor, numa tacada anterior, ele deu esse corte afinando de duas tabelas. Que é uma novidade, realmente. A gente não usa muito isso. Ele deve usar no mesão. E eu acho que, na minha opinião, ele tentou fazer de novo aquela tacada e acabou matando. O que você acha, Jorge? A gente já estava falando aqui. Ele tentou fazer aquela tacada lá e... Mas é só a minha opinião. Essa tacada aí era com a alvice de cair, outro enganchar na boca, né? Nossa! É que é fera de tabela. Enquanto a gente falava, quase o Igor matou mais uma bola de corte. E hoje teremos, hein? Afinal, daqui a pouquinho, em questão de minutos, decidiremos quem vai jogar a final contra o Filipinho. Baianinho e Igor. Um repeteco da final da LBS e muitas outras finais que já disputaram Baianinho e Filipinho. Ou Filipinho e Igor, uma final inédita. E não só isso, PH. Um feito inédito também, que é um jogador que entra pela primeira vez no campeonato e não só passa da primeira fase como chega na final. Isso nunca aconteceu. Você tá doido. Igor Figueiredo, realmente, um jogador diferenciado. Queremos ver muito mais o Igor. Responda no chat se você ainda quer ver o Igor para as próximas edições. E cobre ele nas redes sociais, claro. Igor, parabéns. Virei seu fã. Igor, conheci seu trabalho através do Mundo da Sinuca. Vá mais vezes lá. Para que ele tenha mais interesse. Acredito que só pela repercussão que já estamos tendo, ele tem interesse, sim, de estar nas próximas. Mas vale esse reforço, não é, MC Chão? É, PH, uma pergunta aí da galera de casa. Como que faz para apostar na Betway? Primeiro link no comentário fixado ou exclamação Bet. Você vai no site, tá? Tem aplicativo apenas para Android. Quem usa iOS não vai conseguir usar o aplicativo. Então, mais fácil você garantir pelo site. Opa! E quando chegar no site, galera, você vê ali as modalidades, né? Que tem diversas modalidades. Futebol, tênis, ping pong, futebol americano, o que você quiser. Você vai achar também a Sinuca. Vai lá, clica na Sinuca. Vai em todos. E aí você vai ver lá a Copa Mundo da Sinuca 5. Aí é só clicar e fazer a festa. A defesa do Igor, viu? Essa defesa é difícil. O Baininho tem uma opção de três tabelas e corte no meio. Que é o corte no meio defendendo. Se errar, defende, teoricamente. O Baininho vai na defesa simples. Não quis saber de brincar. Ficha importantíssima. A importância dessa partida é um 3x2 ou um 4x1, Baininho pifado. Muda totalmente a história do jogo. Essa parada, olha o corte do Igor no fundo. Branca está bem defendida. A bola hoje está um milímetro aberta. Uma bola muito, mas muito difícil de matar. E também muito difícil de defender. Tem que pegar um fino certinho ali. Estamos com quase 40 mil dispositivos conectados. Facilmente mais de 50 mil pessoas assistindo. Porque tem muitos botecos. Alô? Pessoal que está no boteco. Alô, galera. Não tem nenhum assistindo. Na TV assistindo esse grande jogo. O Baininho forçou o Baininho só a encostar nessa pelota. Não pode brincar com o placar. Muita gente nos bares do Brasil assistindo esse grande clássico. Um abraço para todos vocês aí de todos os lugares. A galera que está assistindo a gente no boteco já faz logo um brinde aí. Levanta seu caneco. Já dá aquele brindado aí no Danone. E vamos com tudo. Alô, grua. Opa. Que aqui nós estamos na disputa aqui de bola 8. Já 40 tacadas aí. Só defesa. Está aí, Neemias. Vamos ver. Vamos de grua. PH quer grua, Neemias. Eu quero ver a reação dos jogadores. Reação dos jogadores. Isso. Expressão dos jogadores para a gente pegar quem está mais nervoso nesse final de bola 8. E aí, dá para ir no tiro? Dá, dá. Mas tem que pegar perfeito, senão fica na boca. Que dá, dá. Mas será que ele vai querer arriscar? Estamos com quase 40 mil ao vivo, sinuqueiros. 40 mil dispositivos conectados. Foi só para a defesa ali o Igor Figueiredo. Só defesa. Troca intensas de defesa ali do Igor, do Baianinho de Mauá. Bastante tacadas aí. Está disputado, viu, galera? Poderemos ter um 4x1 ou um 3x2 aí. E saberemos daqui a pouquinho quem será o grande finalista aí para enfrentar o Rei da Puxadinha. Mais uma vez aí uma defesa excepcional do Baianinho de Mauá. Vamos ver a saída do Igor agora. Agora, como é que ele faz? Quem vacilar, quem abrir um pouquinho é lona. Mas eles não dão mole. PH, eles não dão mole. PH, está sempre muito bem defendido. Difícil se arriscar o tiro, entendeu? Não tem jeito. Vai colar de novo na tabelinha? Cola de novo na tabelinha. Mais uma vez. Olha que cena bonita. Aí é bonito. Vamos ver a expressão do jogador. Atenção. Está ok, defendeu bem. Nossa senhora, rapaz. É um jogo de nervos, né? Porque o primeiro que titubear e abrir um pouco, o outro não perdoa, não. Vamos ver. Baianinho de Mauá faz essa defesa clássica que ele vem apresentando aí ao longo desse jogo por muitas vezes, mandando essa defesa. Olha lá o corte no meio. Grande disputa aqui. Nossa, e não? E essa bola aí vai, hein? E a segunda disputa pela bola 8. A fina está muito grande ali, muito arriscada. Acho que o Baianinho vai só defendendo. Branca do lado, preta do outro. Vamos ver. Está pensando o Baianinho. Olha lá. Ele está medindo para ver se dá. Está medindo o bruxo para ver se cabe uma arriscada ou se não. Sabe quanto? Hã? 40 mil. Jogo tenso aí. Está suando o Baianinho. Está suando o nosso árbitro, Luva de Mique. Está suando o PH. Está suando o MCG. Está todo mundo suando. Que jogo, meus amigos. Disputa pela bola 8. Essa é importantíssima. Fazer um 3x2 já bota a pressão um pouco maior para o Baianinho do que um 4x1, né? Nessa defesa aí o cara tem que levar o Arrocha agora, viu? O Baianinho. Eles podem simplificar o máximo. Faz mais uma vez o 8 colado na tabela. O Baianinho não está dando mole para o nosso querido Ivo. E vamos ver. Mas a branca, o controle de branca é excepcional. Você vê que abre um pouquinho o bola 8. Mas a bola branca está sempre na mesma linha, sempre complicando a afinada do Baianinho. A última troca de defesa que eu tinha visto assim no bola 8 foi o Ariel com o Felipinho. Foi uma longa defesa. Foi uma longa defesa. Foi uma longa defesa. Foi uma longa defesa. 75 defesa eles deram lá. Foi mesmo. Não, estava aquilo lá. Foi bravo. Muita defesa mesmo. Que isso, Sinuqueiros. Mais uma vez. Copa Bundo da Sinuga bateram um recorde de audiência, né? Absurdo, cara. Mais um show de audiência. E a gente sendo presenteado com um grande jogo desse aí. Todos os Sinuqueiros vamos se inscrevendo, deixando o like, que é o nosso combustível. Estamos com 12 mil likes. Cabe muito mais. 40 mil pessoas e só 12 mil pessoas votaram. Eu acho que o botão do like está com defeito aí da galera. Entendeu? Sinuqueiro, você que ama sinuca, quer ver nosso esporte nas Olimpíadas e outro patamar. E a gente está lutando por isso. Estamos encabeçando esse projeto. Então, vamos deixando o like, meus Sinuqueiros. Aperta no like aí, galera. Aperta no joinha. O que está faltando aí para vocês apertarem no joinha? 40 mil dispositivos diferentes conectados assistindo Sinuquinha. Igor e Baianinho de Mauá. Um sucesso de audiência. O rei do snooker contra o rei da Sinuquinha. Se enfrentando aqui nas lentes da Copa Mundo da Sinuca. E tome defesa. Arbitragem do meu amigo Ricardo. Meu amigo do coração está lá. Atento no lance. E por que essa partida é tão importante, MC Chão? É bastante importante aí. Porque pode ser um divisor de águas na chegada do Igor Figueiredo na mesinha. E pode ser o arrevanche do Baianinho de Mauá que está engasgado com o Filipinho aí na grande final. Mas e no placar, Ariel? A importância dessa partida aí. Dessa bola 8. No placar aí, porque se o Igor ganhar essa parada, vai dar uma pressãozinha para o Baianinho, né? Agora, se ele perder, aí a pressão é muito grande para... Esse tiro o Igor gosta demais. Ele gosta de ir para dentro. A branca quase colada ficou dentro dos bicos. Nossa! Olha essa branca onde vai parar. Meu Deus! Atirado demais o Figueiredo. Ficou dentro dos bicos e o Baianinho vai pifar. Respirou fundo o Bruxo da Sinuca. 4 para o Baianinho de Mauá. 1, Igor Figueiredo. Isso aí, Ariel. Foi o que aconteceu contigo. 40 mil, hein? Se sentiu agora, né? Doideira. Que é a bola que você vê que dá para sair para dentro. Dá para ir matando. Você vai bonito, ou seja, ela vai lá na boca, mas ela não cai. Aí o adversário... A bola foi bem jogada. Bem jogada. Bem jogada. Com a pena não ter caído essa bola, né? Para a gente que gosta de ver o show, que gosta de ver o jogo disputado. E o Baianinho pifado agora ficou... Olha o troféuzão aí. Ficou muito mais difícil agora para o Igor Figueiredo. Eu queria agradecer toda a produção, tá? E o diretor Nemias e todo mundo. Obrigado pelos shows que vocês dão aí. Eu sei que o PH é chato para cá. Às vezes tem que ser chato, né? Ah, rapaz. Você viu ali agora? Sim, mudou. O Baianinho sofreu todos esses 10 minutos de troca de defesa por causa daquela triscada no 6. É verdade. E o Igor é muito venenoso nessas bolas de longe, cara. Não existe em eu achar uma bola dessa. Essa que é a realidade. Na sinuquinha. Força, PH. Então já vamos de arena, né? É o seguinte, galera. Não, eu ia... Quase. Quase, né? O pessoal quer jogo. O Igor não cabe mais nenhum erro para ele. Contra um gigante Baianinho de Mauá. O Igor que, apesar do placar elástico agora no momento para o Baianinho de Mauá, jogou muito bem. Mostrou o placar. Não reflete realmente até agora como foi disputado a partida. E que jogo, meus amigos? Vamos botar com o microphone aqui para me ajudar. Você viu a bola? Fez uma curva ali, bonito. Grande, grande follow-through, backswing. São as técnicas inglesas aplicadas no jogo do Igor, né? Ele tem toda a técnica refinada. Não dá para usar 100% da sua técnica que ele tem no mesão, mas 90% ele consegue usar na sinuquinha. E agora deu... Tacou mole. É, acho que o nervosismo, né? É o que eu falei. A pressão do jogo, né? Por ele ter errado aquela bola que nem estava tão boa assim, a bola só estava aberta, né? Mas o 4x1 dá uma pressãozinha para ele aí. Bola de maluco que o Igor foi indo para dentro. Galerinha, pedi para vocês se inscreverem, deixar o like que estamos mais uma vez fazendo história juntos, tá? Só isso. E mais uma vez com a minha MC Shell. Estamos juntos. Vamos embora. E agora com o Ariel também junto. Ariel, é o placar, é o que você esperava, Baianinho favorito, nesse momento no Bola 8, realmente sempre favorito. Em algum momento o Igor vai conseguir desempenhar melhor contra o Baianinho. Você que tem mais experiência, pode comentar para a gente? Eu estava esperando. Não esse placar aí que está um pouquinho, né? Eu acho. Só que eu acho que o favorito seria o Baianinho mesmo, com certeza, pela modalidade do jogo, né? E por ser na sinuquinha. Só que a sinuquinha, como eu falei, está meio empatada, né? Bola do Igor. Para você ver, o Baianinho é um jogador também muito forte no mesão, né? Já foi campeão norte-nordeste, foi bicampeão no Rio Grande do Norte. E se for disputar a força assim no mesão, mesmo o Baianinho sendo muito forte, é praticamente igual na mesinha, não vai ter chance contra o Igor. Com certeza. Já na mesinha, já na mesinha, acredito que o Baianinho não vai nem disputar muito com ele, né? No mesão, né? No mesão, no caso, no mesão. Exatamente. Mas se for um mesão pequenininho... Sabe o que eu digo? A gente está diante de dois super talentos da sinuca e esporte em geral. Então, se o Igor jogasse a vida toda a mesinha, com certeza seria uma força equivalente a Baianinho, né? Que técnico ele tem, falta a malandragem, a genialidade. Ele tem algumas tacadas também de gênio, que são tacadas diferentes, coragem. E se o Baianinho jogasse a vida toda a mesão, ele também seria um gigantesco jogador de mesão, porque estamos falando de dois talentíssimos, dois dons, né? Bem falado aí pelo Ariel. São dois jogadores que, além do treino, têm um dom impressionante. Bom, a nossa plateia lá também, bastante emocionada com o jogo. Saem as duas menores agora. Igor Figueiredo. E que jogo, hein? Baianinho está a um passo de protagonizar mais uma final de Filipinho. E você está convidado para, na sequência, assistir. A gente sai daqui apenas com um campeão. Somente um vai levantar aquele troféu para quem fizer sete vitórias primeiro. Filipinho e Igor ou Filipinho e Baianinho? É, o Filipinho está esperando lá já, está aguardando. Mais uma vez, faz um duas tabelas aí, o Igor escondendo essa bola. E o Baianinho devolve a saída também no duas tabelas. Há de se falar, viu? Que partida perfeita que está fazendo o Baianinho de Mauá. Então, o Igor, além de jogar com um grande Baianinho, joga contra um Baianinho jogando perfeito. É, o Baianinho é motivado, né? Ele está motivado. Ele quer ganhar esse jogo, né? É bom a gente ver o Baianinho jogando assim, motivado, querendo a vitória de qualquer jeito. Galera, vou fazer o seguinte. Neemias, tem como a gente colocar um cut down de pelo menos 20 minutos, a meia hora para começar a final? Porque, da última vez, é um cut down de cantinho, enquanto a gente vai conversando, tem um cut down geral ali, de cantinho. Porque, para o pessoal saber quando vai começar a final, porque, da última vez, houve reclamações dos atletas. Porque quem faz a segunda semifinal e já vai para uma final, na sequência, vai prejudicado pelo cansaço. Então, por exemplo, o Filipinho, além de ser mais novo do que Igor e Baianinho, já está descansando há uma hora ali, sentado. O cara já sai desse jogo, já ir para uma final, prejudica o atleta que acabou de jogar semifinal. Você, que é uma atleta, pode falar, Ariel. Com certeza. Quem está jogando, ele vai estar mais cansado. O outro está lá descansando a mente e o físico também, né? Eu vou, principalmente a mente, né? Porque de físico, vocês estão acostumados a jogar muitas horas. Mas a mente pesa muito, né, cara? O cara precisa relaxar um pouco, jantar. O que eu vou fazer é o seguinte, galera. Vou pedir a... Nossa Senhora. Encarecidamente a atenção de vocês. Vou pedir desculpas por, entre aspas, essa enrolaçãozinha para a final. Vou colocar um cantidão de 25 minutos, tá bom? Pelo menos 25 minutos a uma hora aí. Para, no caso, Igor ou Baianinho descansar para enfrentar o Filipinho. E vou pedir a compreensão de vocês, tá bom? Isso já foi pedido pelos atletas. Principalmente também pelo Baianinho na outra final contra o Filipinho. Como ele faz a segunda semifinal e, às vezes, é um jogo muito pesado. O cara já sai disso para uma final, tipo, uns 5 minutinhos prejudica quem fez a segunda semifinal. Isso acontece em todos os campeonatos do mundo, tá? Isso acontece em Copa do Mundo também. O cara que joga na terça reclama do cara que jogou... Ah, o cara jogou na quarta. Tem um dia a mais de recuperação de físico. E assim vai. Vamos focar agora na narração aqui. Já dadas as explicações, o Baianinho tem que se virar, senão o Igor faz um 4x2. Agora o Baianinho tem a oportunidade de tentar fazer uma bruxaria. É a hora de botar a pata de grilo, né? A asa de morcego, né? A raspa de perna de aranha dentro do caldeirão do bruxo. Porque, assim, o 8 tá dentro da boca, né? Ele tem que tentar dar um jeito de limpar essa mesa aí para finalizar essa partida. Senão já vai aí para o 4x2. É a Copa mais disputada do Brasil. Os oito melhores do Brasil se enfrentam. Pelo troféu restaram apenas três até o momento. Filipinho já garantiu seu pé na final. Na última semifinal contra o Ariel. E agora temos esses dois disputando para quem vai jogar com o Filipinho. Vai jogar. Vale 40 mil em premiações. E o troféu tá ali, ó. Esperando o campeonato. Oh, meu Deus! Eu falei! Eu falei! Olha o que o Baianinho fez! Tomou a partida de novo. Sem chance para Igor Figueiredo. Sem piedade. Ele não deixa o Igor nem sonhar. Ele simplesmente fecha a partida. Vai jogar a final. A terca de mãos histórico entre o Igor e o Baianinho. Que jogo fez o Baianinho? Jogo perfeito contra o Igor Figueiredo. Não deixou o Igor se impor. O Igor de uma mataria deixando o Piper. Bora aqui para a arena porque a gente prometeu um jogo histórico. E realmente tivemos um jogo histórico. Baianinho de Mauá simplesmente num jogo perfeito. Não deixou a mataria do Igor prevalecer. O Igor matou bolas aqui impressionantes. Realmente mostrando que é um jogador de nível internacional. Mas um Baianinho irretocável. Baianinho fazia tempo que eu não via você entrar com tanta garra de vencer assim. Como diz você. Tem que entrar querendo vencer. Mentalizando o adversário. É verdade Paulo. E sabendo também que o Igor é um grande jogador. As bolas fazem parte do pano. Tem tudo a ver com a mataria dele. A colocação. Então com ele não pode brincar. Tem que marcar ele bem. Porque ele é um grande jogador e muito forte. Baianinho, faz tempo que você queria ver esse jogo também. Jogar contra um super campeão. Parece que eu falei na entrevista lá. Quanto mais forte o adversário, parece que mais forte você joga. Você aumenta o seu nível. Eu sempre gosto de jogar com os mais fortes. De novo. Novinho, que eu gosto de jogar sempre com os mais fortes. Os mais fortes você tem que soltar seu jogo. Porque se brincar com eles, eles acabam com a pessoa muito rápido. Porque eles são muito fortes. E não só eu que queria jogar com o Igor. Como o Brasil também queria assistir esse jogo. Bom, sem querer botar pressão em você. Não que você já não esteja acostumado. Você tem uns minutinhos aí. A gente colocou meia hora, né? São um pouco mais de 20 minutos para você descansar. Para essa grande final. Que é uma revanche contra o cara que mais está te dando trabalho ultimamente. É o Filipinho no bola 8. Você que já venceu algumas finais dele. Já perdeu também. Você tem uma grande final contra o Filipinho. E é lá, ó. Dá um close para mim. Aquele troféu parece que quando está valendo. Aquele douradinho ali. A tara do Baeninho. Que já não é pequena. Parece que dobra. O que é, Baeninho? A tara naquele troféu ali? Rapaz, eu não estou muito com a tara naquele troféu não. Estou com a tara no Filipinho mesmo. Você vai deixar o troféu para ele então? Não, eu vou para cima do troféu porque... Os dois na cajadada só. Já tem uma partilheira lá. Acaba um bocado desse daí ainda, viu? Comprei uma partilheira mais comprida. Baeninho, mas aquela derrota para o Filipinho ficou na cabeça na LBS, né? Tu campeão não gosta de perder. Tem que saber perder, lógico. Faz parte. Vencer, perder. Mas está com a revanche engasgada. E o Filipinho pediu você de novo. Nunca veio alguém para pedir Baeninho. Pronto. Ele estava pedindo eu e eu apareci. Apareceu. Vai ser uma grande final, meus tiruqueiros. Quero vocês animados. Deixe o like. Vamos compartilhar. Vamos deixar o bruxo descansar um pouquinho. Em 20 minutos estaremos na final. Vamos com o VTzinho Batway. Tchau. 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 Tchau.